Anitta da Costa, ex-atriz mostra a barriguinha grávida e deixa fãs rendidos, fotos. Anitta da Costa vai ser mãe pela primeira vez este verão. A influenciadora digital que está a grávida de 22 semanas, 6 meses. Deliciou os fãs ao partilhar novas fotografias da barriguinha. Anitta da Costa, de 31 anos, publicou uma sequência de 3 imagens na sua página pessoal de Instagram e recebeu uma onda de elogios. Que linda, não aguento, sonho, olá bebé e outro mama, em português, mamã gostosa, são alguns dos exemplos. Veja tudo na nossa galeria acima. O bebé de Anitta da Costa é fruto do casamento com Tomás Castanheira. Quase um ano depois de terem trocado alianças, o Anitta da Costa e Tomás Castanheira anunciaram nas redes sociais que estavam à espera do primeiro filho. A novidade foi dada aos seguidores de forma original e, nas fotos partilhadas, é possível ver a barriguinha saliente da futura mamã. Goizou-se joaninho da parte, adivinha-me que se vem juntar à festa, número 18 semanas. Escreveu-a a ex-atriz da série Morangos com Açúcar, da TVI, na legenda de uma sequência de imagens nas quais o marido aparece com o livro Vou Ser Pai, do pediatra Mário Cordeiro. Após a partilha, foram muitos os fãs e amigos que felicitaram o casal, entre eles várias caras conhecidas dos portugueses. Também Cristina Ferreira deixou um emoji em formato de coração e Maria Cerqueira Gomes frisou que Anitta da Costa estava linda.